Galera, Velhote aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo de jogos diferentes e junto com o Novote. Oi, Novote! Oi, pessoal! Tudo bem? Só que antes de começar, deixa logo o seu like, é muito importante para eu saber se vocês estão gostando. E também não se esqueça de me seguir no Instagram, Velhote Oficial, que lá eu posto várias coisas, é só procurar Velhote Oficial no Instagram que você me encontra, ok? O canal do Novote é Jogar Novote, canal da Tia Graça, Tia Graça Games. Se inscrevam lá que sempre nós três juntos jogamos vários jogos. E qual é o teu Instagram, Novote? Novote Oficial, me sigam! Isso aí! E também, galera, temos o canal da nossa família, Família Velhote, que a gente grava vlogs, desafios, é bem legal. Vocês podem acompanhar o nosso dia a dia, que a gente grava vários vídeos, beleza? E hoje estou aqui para mais um vídeo de Amazing Frog, na cidade do Sapo de Borracha. E, Novote, hoje temos uma coisa épica para fazer. O quê? Vamos fazer o encontro de... Do que isso? O que que aconteceu? Não pode me derrubar. Ó, sabe o que a gente vai fazer? O quê? Nós iremos. Já estou imaginando. O que que o Velhote vai aprontar dessa vez? Fazer o encontro de dois tubarões gigantes, mais o jacaré gigante. Então são três animais gigantes. Eu já fiz aqui no canal o encontro do tubarão com o tubarão gigante vermelho, com o tubarão normal. Já fiz o do tubarão gigante vermelho com o jacaré gigante. E agora, dos três. E vamos lá, Novote. Eita, Velhote, mas eu não vou acionar o sinalizador, porque vai. Na verdade, ó, o tubarão gigante vermelho já está aqui próximo da gente, na praia. A gente precisa levar ele primeiro lá onde o tubarão gigante normal, para eles se encontrarem. Depois a gente vai buscar o jacaré gigante, o jacarino, para ver esse encontro. Está preparado? Preparado. Velhote, eu não lembro. Eu já assisti o vídeo, mas não lembro o que acontece quando eles se encontram. Vamos descobrir agora, né? Vamos descobrir agora, Novote. Eu vou descobrir, que tu já sabe, né? É, já sei. Ó, cada um a gente vai pegar um jet ski e vai sair correndo. Só que lembrando que o jet ski é bem lento, perto do tubarão gigante vermelho, porque ele é muito rápido. Então tem que correr. Velhote, mas eu lembro que ele é bem grande, né? Ele é, tipo, gigante, então ele não vai engolir a gente de uma bocanhada só. Não, é só correr. Bora correr assim, ó. Bora que ele está por aqui, vó. Tu me segue? Que ele está perto ali daquelas luzes verdes. A qualquer momento ele pode aparecer, que eu deixei ele aqui. Espero que ele ainda esteja aí. Velhote, vamos ver a talzinha aqui. Novote, pode ser que tu encontre ele primeiro do que eu, então eu não sei onde que ele está. Tá, me diz a direção aí, para onde é. Eu acho que ele está por aqui, ó. Perto daqui. Olha ele, né? Está boiando ali. Ah, é uma rampa, né? Novote, se confundiu. Tem uma rampa vermelha aqui, né? Não é isso, não. Ele está por aqui, eu acho. Deixa eu ver. Cadê esse tubarão? Ô, tubarão gigante vermelho! Eu te deixei aqui! Será que tu sonhou, Velhote, que ele estava aqui? Não, eu deixei... Aqui, Velhote, ele está aqui atrás de mim. Ele está ali, olha ali. Pegou o Novote, achou o Novote primeiro. Cuidado, Novote. E agora, o problema é que ele está atrás de mim. Cuidado, vai seguindo. Vai seguindo. Eu vou aqui, venha a ele. Indo reto, né? É, indo reto. Aqui, quase. Me pegou, Velhote. Pegou, entra o Novote. Ah não, escapei, escapei, escapei. Bora, vou no balão, vou no balão. Bom, pessoal, acho que é melhor a gente não ir de jetski, Novote. Bora de balão mesmo, porque é bem mais rápido. E tipo, ele não pega a gente. Vem cá, cadê tu? Quer dizer, não é para ele pegar a gente, mas ele consegue se a gente ficar no pé da água, né? Verdade. Perdi o Novote e nem vista. Cadê o Novote? Estou aqui perto de uma praia. Ah, eu vi ele passando. Eita, eita. Socorro, eu tenho que voar. Cuidado, Velhote. Voa. Ai, ai, ai. Novote, eu estou perto de uma praia. Cadê tu? Ah, o Novote está ali, estou vendo. Está me vendo? Eu estou no lugar certo? Tá. O sinalizador do tubarão normal é por aqui, eu acho. Cadê? Ah, estou vendo um ponto ali, eu acho que é. É? Ah, tá. Então deixa eu ir lá. Cadê o Novote? Estamos voando. Será que ele está seguindo a gente ainda? Deixa eu ver se eu consigo te ver. Ah, mas está muito longe. Não consigo ver ele. Cadê ele? Deixa eu ver. Ô, tubarão gigante vermelho, cadê você? Eita. Voei muito alto aqui. Socorro. Cuidado. Ah, está aqui, está aqui. Ele está aqui. Está seguindo a gente. Boa. Agora vai. Olha aqui, o sinalizador do outro. Eu vou passar aqui agora, Novote. Se prepara que são dois tubarões. Acendeu? Tu acendeu? Isso, acendeu. Sobe, sobe. Aí, consegui. Bora, Novote. Agora, bora. Está vendo essa ilha bem aqui perto? Uma ilha atrás aqui, uma ilha pequenininha. Ah, estou vendo. Bora para lá, bora para lá. Para a gente primeiro se localizar, que a gente conseguiu libertar os dois tubarões. Agora tem que buscar o jacarino. Mas será que eu acho que nessa ilha ele sobe? Eu acho que não. É muito alto. Tem certeza? Eu acho que sim. Sei lá. Por que aqueles pequenos, eu estava na praia um dia, aí os pequenos começaram a sair da água. Aqui, eu vou subir na ilha. Estou na ilha. Estou na ilha. Cadê tu? Estou descendo nela. Aqui. Pronto. Acho que aqui eu estou salvo. Estou aqui. Cadê eles? Deixa eu ver. Olha aqui. O vermelho. Cadê o outro? Estou na ilha. Ah, está aqui. Está aqui os dois. Olha aqui, Novote. Vem aqui, perto dos tubarões que está corajoso. Ah, estou vendo. Estou vendo. Estou chegando. Eu vou chegar lá perto deles. Vamos ver. Olha os tubarões. Eles são amigos. Agora? Ficar aqui perto? Vamos tirar uma foto. Não vou estar caindo aqui na montanha. Cuidado. Para não escorregar assim. Nossa, eles são muito grandes. Eles são do mesmo tamanho, é? São. Eita, Novote, cuidado. Ai, ai, ai. E agora? Oi, tudo bem com vocês? É melhor que a gente vai ter que levar os dois, é? Não, na verdade a gente vai trazer o jacaré para cá. Ah, assim é mais fácil, né? É, o jacaré é bem mais fácil de trazer. Então a gente vai deixar os dois aqui. E a gente vai tentar trazer o jacaré correndo aqui. Vamos dar um nome para eles? É, bora ver como é que é. Eita, olha ali. Está vindo também. E esses aí, eles vão mais longe, né? É, esses daqui, se deixar eles saem esquiando aí no meio da areia. Porque, na verdade, o jacaré tem o nome de jacarino. Os dois a gente não tem nome ainda. Só chama ele tubarão gigante vermelho e tubarão gigante normal. Mas, pessoal, comenta aí um nome bem legal para os dois tubarões. Vamos ver. Agora, Novote, vamos buscar. Colocando a mochila de balões. Vamos ativar. Aí eu vou ter que ativar ele entrando na boca, é? Não, a gente só chegar de longe, bora. Ah, subindo em cima nele. É, subindo, a gente sobe nele e depois ele aparece. Espero que eles não saiam daí. Não saiam daí, viu? Fiquem aí. É, ficaram lá parados. Estão na ilha perto. Então, vambora voar agora em busca do jacarino. Porque eu estou com saudade do jacarino. Faz tempo que eu não vejo ele. Vamos lá, o Novote já está ali. Eita, ele vai criar vida. Lá vai, Novote. E agora? Vamos ver. Bora. Apareça. Vai, jacarino. Vou logo subir aqui. Cadê? Já está com medo. Espera aí, deixa eu ativar aqui. Eu nunca sei como é que é. Tem que ficar em cima, não é? Vai, bora. Acorda, jacarino. Acorda. Acorda, acorda, acorda. Acorda. Vem aqui acordar ele, Novote. Novote já está lá voando de balão. Eita, acordou. Ele fica falando aí, ele acordou. Acordou. Ai, ai, ai. Vamos. Eita. Sai daqui. Eita, meu lindo. Eita, eita, eita. Vamos, Novote. Vem, jacaré. Me siga. Bora. Está vindo, está vindo, está vindo. Ele é rápido mesmo. É, ele é rápido quando está no ar. Ele parece um balão. Cadê ele? Está vindo, está vindo. Estou te vendo. Bora. Vem cá, vem cá. Você tem um encontro aqui épico dos três animais gigantes. Está vindo muito alto. Agora tem que abaixar um pouco, porque eu acho que ele não acompanha. Ele só segue se estiver baixo, né? É. Ele está me seguindo. Eu acho que a gente pode ir direto aqui que vai dar lá, não vai, não? Não sei. Eu acho que sim, a cidade está ali. É. Eu lembro que é perto de... Aquela praia que a gente começa. Aham. Ela é perto de um daqueles negócios de ar, de pegar energia eólica. Aham. Ah, então bora para lá. Vamos aqui. Cadê ele? Está seguindo? Eita, está vindo, está vindo. Eita, deu um super salto agora. Socorro. Mas ele está ali, ó. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Bora, bora, bora. Olha o Novot ali. O Novot está voando. Uhul. Bora. Vem, Jacarino. Vamos te levar para um encontro épico de animais gigantes. Três animais gigantes, né? O Jacarino. Aham. E os tubarões que não têm nomes ainda. Eita, ele ficou ali. O que foi que aconteceu? Ele está vindo. Ele está vindo ao contrário? Como assim? Ele está voando para o outro lado? Cadê? Espera aí. Eu estou perdido aqui. Deixa eu ver. Eu acho que a gente perde... Ó, a cidade está para ali. Ah, tá. Pessoal, aqui estamos quase chegando. O Novot está ali. O tubarinho está seguindo a gente. Cuidado, porque a gente já está bem perto, né? É, e eu estou vendo a pequena ilha lá. Eita. Ai, cadê ele? Eu já estou indo para lá. Olha o sinalizador. O sinalizador do tubarão gigante normal. E tem que subir para não cair nesse mar. Aqui. Nossa, ele caiu na água. Caiu na água. Aí, ele... Quero saber como é que ele é na água. Caiu. Mergulhou. Olha ali. Eita. Corre. Ai, ai, ai. Agora são dois tubarões contra a gente. E mais um jacarino. Tem um... Ai... Ah, será que eles estão encalhados lá ainda? Eu acho que estão. Pode ser que eles... Eu espero, né? Eles vão andar só quando... Nadar, na verdade, só quando ver a gente. Ah, sim. Cadê ele? Até agora eu não consegui enxergar eles. Eu acho que estão um pouco longe. Vem, jacarino. O jacarino está chegando. Eu vou ficar lá na ilha, aí eu te espero, tá? Estou te vendo lá o racho do Novote. Lá. Cadê os tubarões? Ixi, cadê? Eles sumiram. Não acredito. Sumiram. Eles estão na água, então. Será no Vot? Eita, peraí. A gente vai ter que procurar esse tubarão. Ah, não. Estão lá, estão lá, estão lá. Tu viu? Eu vi. Estão lá. Cadê, cadê, cadê? Acho que eu estou vendo. Ou não? É porque tem que chegar mais perto. Eu também não conseguia ver. Tá, deixa eu mergulhar aqui. Ali, eu vi um, eu vi um. Os dois estão aqui. Ih, está tudo indo me pegar aqui. Ele está andando na terra. Eu estou vendo ali. Está vendo os dois? Escalando a montanha. Agora eu vi o outro. Ele está atrás de mim. Eu estou trazendo o jacarino. Espero que ele esteja me seguindo, hein? Jacarino, cadê você? Deixa eu ver se eu consigo ver ele. Ah, ele está vindo, sim. Cadê o jacarino? Ah, não. É o tubarão. Ah, não. É o jacarino mesmo. É o jacarino ou o tubarão, no Vot? Eita, velhote. Ele anda, né? Aqui. Aqui. Vamos lá. Vamos trazer ele perto aqui dos dois. Jacarino. Eita. Olha aqui, no Vot. Eita, o tubarão. Cuidado, velhote. Eita, ele deu um. Passou por cima. Viu? Eu vi. Agora é desse outro. Aqui, vem cá. Ele está te seguindo, no Vot. Cuidado. Ele está querendo vir para cá, mas ele não veio, não. O que ele faz com esse outro tubarão gigante? Olha, ele virou. Eita. Aí, ó. Eita. Olha, empurrou o tubarão. Ele está empurrando. Tá, empurra, empurra aqui. Vem cá, tubarão vermelho agora. Ai, 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 no Vot. Esse aqui é o único que consegue subir na montanha. E, no Vot, tem coragem de ir para o lago e levar todos os três atrás de ti? Será que dá? Eu vou tentar. Se eu não conseguir, depois tu faz. Vai. Então vai lá. Vou ficar te observando aqui, no Vot. Vê se tu consegue. Olha o no Vot lá com a coragem. Coragem. Eu sou corajoso. Olha o no Vot lá nos balões. Ixi. Vem atrás de mim. Tem um monte de mini tubarão aqui atrás de mim. Socorro. Cadê eles? Os tubarões não vieram? Só foi o jacarino. Ninguém foi. Só o jacarino. Ninguém foi atrás do no Vot. Espera aí. Espera aí. Chama ele aqui de novo. Mais de perto. Ô, seu tubarão. Vem atrás de mim. Ele está dormindo. Acorda. Eita. Eita. Olha o ataque. Dá um pulo. Eita, no Vot. Ele voou. Voou. Boa. O jacarino ajudou a gente. Ele viu que o tubarão estava lá preso. E ele conseguiu empurrar ele. E tu viu que caiu aqui quase em cima de mim. Agora faz isso com o outro, né? É, eu vou fazer com o mesmo, com o outro aqui. Ih, ele veio para... Ai! Nossa, no Vot. Ele quase me atacou. Olha. O tubarão acordou. Está todo mundo acordando, eu vi, no Vot. Ai, ai, ai. No Vot, vamos levar eles para ali, para outra praia. Bora. Me ajuda. Mas espera aí. O outro ficou lá parado também. E agora? Deixa eu lá chamar ele. Eita, o jacarino está aqui. Socorro, jacarino. Não, você é amigo. O tubarão, vem aqui. Agora é aqui, ó. É tubarão pulando, mini tubarão pulando. É tudo pulando aqui. Esses tubarões voam também, né? Eu não sabia disso. É porque, na verdade, acho que é o jacarino que empurra eles no Vot. Olha que é bem raso. Ele não quer sair, não? Eu vou já trazer o jacarino de novo aqui para ajudar ele a sair. Vem cá, estou aqui, ó. É porque a gente não pode ficar também perto dessa ilha, porque senão ele vai... Ele vai atrás, né? Tem que trazer o jacarino aqui. Vem, jacarino, bora. Dá um empurrãozinho nele aí. Vai, vai, vai. Ele vai dar um super empurrão. Ele vai te pegar. Ele está atrás de mim. Leva ele para lá. Eita, agora o outro ficou ali também. Ah, não. Não, não faça isso. Olha, ele vai dar um empurrãozinho. Aê, deu? Deu um empurrão, boa. Aê. Agora acho que foi. Tchau. Agora podem seguir a gente, vamos. Bora na viagem, nós três. E o vermelho? O vermelho está ali, acho que ele vem agora, está virado para cá. Nossa, que está cheio de mini tubarões também no vote. Está uma confusão, tanto tubarão, jacaré. Está muito maluco essa confusão, esse encontro épico, galera. Vamos ver. Olha, ele veio agora, agora sim. Agora sim, estão vindo todos, né? Bora, todo mundo passear. Nossa, estou vendo só as sombras deles. É, dá um medo, né? Quando a gente está assim, embaixo d'água. Bora levar eles assim para uma praia assim mais... O que? O jacaré estava tipo com um tubarão na boca, ó. Um pequeno. Eita, é verdade, eu estou vendo. Está vendo? Estou vendo, eu vi. Eita. Ficado. Ai, ai. E se um tubarão daquele tamanho coube na boca dele, imagina a gente. É, que nós estamos tão pequenos. Estou vendo. Estou vendo jacaré pulando, tubarão pulando. Eita, é tanto pula. Socorro. Ai. Esse jogo, tubarão cria asa. Socorro. Eu estou vendo agora um tubarão na boca dele. Quem viu, galera? Quem viu o tubarão na boca do jacaré comenta. Eu vi o tubarão na boca do jacaré. Agora, vamos lá. O novoite está caindo ali. Está caindo e subindo de novo. Olha, eu vou tentar ir nessa parte bem aqui. Dessa pedra. Essa bem aqui, está vendo aqui? Estou vendo. Bora lá ver se eles chegam até aqui. Ah, tranquilo, né? Aham. Mas se a gente ficar subindo aqui, talvez eles não cheguem até aqui. Vou parar bem aqui, ó. Opa. E aqui. Vai não escorregar bem aqui, porque depois... Aqui. Lá vem, lá vem. Eita, está vindo. Eita. Vem com tudo. Ixi. Ovo já está vindo. Ai. A gente pode ficar no chão, porque senão ele pega a gente. Cadê os outros tubarões? Ele está atrás de mim. Olha, ele está com um tubarão na boca. Olha que eu achei. Os dois tubarões. Exi, olha o outro ali, empurrou o outro. Está virando uma confusão isso aqui. Ai. Sai daqui. Cuidado. Sai. Uhul. Cadê o jacarino? Está atrás de mim aqui. Não vai estar onde? Ah, estou vendo os tubarões aqui. Vem aqui perto dos tubarões para tu ver eles. Eu acho que já já o jacarino aparece aqui do nada. Estou aqui. E aí, tubarão vermelho. Tudo bem? Olha, voltou para a água, o jacaré. Cadê? Ele está atrás de mim. Ai. Que isso? Está chovendo tudo aqui. Eita. O que está acontecendo aqui? Está uma bagunça dos três. Eita, galera. Eita, o que foi isso? Olha, ele sumiu. Do nada, ele sumiu. Os dois. O que aconteceu? Os dois sumiram. O jacaré e o... Eu vi isso. Será que eles estão batalhando no meio da água? Ah, estão batalhando. Ai. Ele jogou. Como assim? Ele é mais forte que o tubarão, né? O tubarão vai cair. Vai cair em cima de mim. Quase cair em cima de mim. Me derrubou, galera. Eita, agora de novo, Novot. Olha isso. Olha, batalha. O que está acontecendo aqui? Eixe. Olha, é tubarão. E ele está com uma coisa na boca verde. O que é aquilo? É um balão? Será? Ele está com um tubarão que eu estou vendo. É um balão aqui. Isso aqui está com um balão na boca. Ah, é verdade. Vermelho. Ih, velhote, agora. Socorro. Ele me pegou. Eu quero sair daqui. O Vod, cadê tu? Eita, lá vinha o jacarino. Cuidado, velhote. Socorro. Nossa, ele deu agora um super impulso ali. E parece que o tubarão não está matando na boca dele, né? É, parece que ele soltou. Não sei. Eita. Ai, ai, ai. Ele conseguiu se soltar. Ele deu uma super cauda aqui. Eu vim trazer um negócio para ajudar ele, o tubarão pequeno. Ele deu uma super caudada no tubarão vermelho. O Vod tá voando. Olha, tá vendo aquele tubarão na boca dele? Ele tá ali, ó. Tá vendo? Eita, voou coisa aqui. Eu vi. Ele tá livre. Ai. Socorro. Me ajuda, tubarinho. Eita. Saiu aqui voando. Ele tirou o tubarão da água. Tô vendo aqui. É porque, Novote, quando tu tá no ar, ele fica muito mais rápido, entendeu? Nossa, ele deu aqui e empurrou. Fica tipo no chão para te ver. Cadê tu? Tá, vou ficar. Pronto, tô no chão. Vem aqui até que é onde eu tô. Cadê tu? Cadê o Novote? Tô procurando o Novote aqui. Eu tô aqui porque tem uns tubarões pequenos me seguindo. Ah, te vi, te vi, te vi, te vi. Aqui, vem aqui. Cuidado. Cuidado com ele. Um lança-cordas pra salvar os tubarinos. Quer dizer, os tubarões pequenos. Ó, cheguei, cheguei. Oi, que isso, Jacarino? Que isso? O que ele tá fazendo? Vamos ver. Tá abrindo a boca. É, tá abrindo a boca. Tchau, vou pra cá. Ele tá querendo seguir a gente, Novote. É, mas ele é mais lento quando a gente tá no chão, né? Aham. Ou é pra ser? É pra ser, então, ó. Vou vir aqui. Tomar um banho. Relaxar aqui. Velho, o tempo é corajoso, hein? Ai, socorro. Ai, nossa. Socorro. Eita. Mas sabe nadar muito bem, né? O quê? Ó os dois juntos agora. Ixi, aquele lá ficou sozinho. Será que ele vem até aqui? Tem que trazer ele. Tem que trazer ele. Vem cá. Tem que ficar os três juntos pra gente tirar uma foto. E agora? Como é que a gente faz? Será que a gente consegue trazer ele pra cá? Ou então, talvez, eles venham pra cá. O vermelho também tem que vir pra cá. Bora. É porque esse lugar tá muito raso, né? Aham. Vem pra cá, vocês. Está cheio de tubarão pequeno aqui. Eles, cuidado, que esses pequenos são mais rápidos. É verdade. Ó, o jacaré tá vindo. Ó, eles tão vindo. Devagar, mas tão vindo. Vem, jacarino. Todo mundo. Eita, família completa aqui. Eita, foda. Hoje, mas tá tendo chuva de tubarão. Eita. Agora... Ai. Socorro, Novote. Cuidado. Ai, ai, ai. Que susto. Ele tá lançando os tubarões aqui pra gente. Ó, dá uma bela foto aqui, ó. Uma bela foto. Pose pra foto X, todo mundo. Ei, diga X. Eita, voou um ali. Todo mundo. Ah, abre a boca. Diga X. Aí. A família completa, galera. Tá junta aqui. Vamos fazer um passeio agora. Todo mundo, bora. Passeio. Pela água. Eu pego de novo o tubarão. Eita, o que tá acontecendo ali? O que tá acontecendo ali? Ixi. O tubarão sumiu. Ih, o vermelho sumiu. Ih, todo mundo sumiu agora. Cadê? Eu. Cadê sumiram? Eles foram passear, será? Não sei. O que aconteceu agora? Ali. Volta. Olha ali. Eita, o que é isso? Ele deu um super salto. De novo com o tubarão na boca. Pera que eu vou salvar. Vou salvar. Será que dá certo? Pera aí. Eu vou tentar aqui, ó. Pera aí. Vai, velhote. Cadê? Eu vou salvar. Vou salvar o aqui. Tu tá me derrubando, Domingo. É porque o tubarão me fez medo. Tá aqui, tá aqui. Pega isso aqui. Peguei. Nossa, o que tá acontecendo? Cadê? Eu vim salvar o tubarão pequeno. Volta aqui. Cadê? Ele sumiu. Olha, vai voltar. Voltou. Ali, ó. Tem dois agora. Vai ver se tu consegue. O que tá acontecendo aqui? É porque ele fica no meio, esse grandão, né? Sai do meio. Aqui. Olha isso. Vai. Peguei. Pronto. Salvei. Velhote. O tubarão gigante vem aqui pertinho de mim. Cuidado, Novote. Eu observando o que tu tava fazendo. Eita. Que isso? Ele ia te puxar. De novo. O vermelho tá ali só dormindo. Cuidado que ele pode te puxar, porque ele é forte. Olha aqui. Eu vou tentar salvar. Lá vai. Mais uma vez. Pera aí. Ele abriu a boca. Pronto. Salvou. Não. Não deu. Não deu certo, né? Tem que ser aqui, ó. Pera aí, ó. Coloca aqui e... Tem que ser certinho. E... Agora foi. Não, não foi, não. Eu acho que não. Pegou fundo jacaré, né? Foi. De novo, de novo. E... Aí, na hora... E agora? Foi, agora foi. Agora foi. Ixi! Ai! Cadê? Não conseguiu? Não foi, não. Acho que não foi, não. Pera aí. De novo. Mais uma vez. Agora vai. Foi. Agora foi. Agora foi, né? Cadê? Esse tubarão fica se medindo no meio. Ó, vai tirar, vai tirar. Ele quer chamar atenção. Ah, vai mesmo. Agora vem. Eita. Olha lá. Vou tirar ele aqui, Novote. Olha o que vai acontecer. Quer ver? O que vai acontecer? Se ele vier pra cá, eu puxo ele, ó. Ele vai me seguir. Aí eu solto o tubarão. Quer ver, ó? Ah, porque ele fica preso, né? Aham. Olha isso. Vem cá, jacarino. Será que dá certo? Ah, eu tirei. Ou não? Não, não dá, tá? Vem cá, jacarino. Parece que ele não quer te seguir mais. Ou ele tá de olho em mim? Pode ser? Não sei. Ah, saiu. Ah, saiu mesmo. Saiu, Novote. Tirei. Olha aí. Deu certo. Pronto. Aqui tá ele, ó. Tirou. Pronto. Salvei. Boa. Isso aí. Vamos então, pessoal. Esse foi o desafio. Cuidado que ele tá aqui. Sai. Sai, jacarino. Cadê o Novote? Novote, pode finalizar aqui o vídeo. Olha pra trás. Tá aqui o Novote. Jacarino, tenha bons modos. Você não foi educado desse jeito, viu? Ouviu? Você não foi educado assim. Não adianta ficar zangado. De novo? Que isso que tá acontecendo? Ele foi embora. É, ele foi embora. Deixei ele lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho. E tchau, Novote. Tchau. Tchau, pessoal.